O jovem Eútico foi um cristão do primeiro século que ficou conhecido na Bíblia por ter caído de uma janela enquanto o apóstolo Paulo pregava. O nome Eútico provavelmente significa afortunado e sua história está registrada no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. E neste vídeo nós conheceremos tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Eútico. Então se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e ative também todas as notificações para você não perder mais nenhum estudo bíblico por aqui. O estudo bíblico revela que Eútico vivia em Troade. A cidade de Troade, na região noroeste da província da Ásia Menor, era um porto marítimo na costa do Mar Egeu que ficava a poucos quilômetros da antiga cidade de Troia. Nos registros bíblicos, o apóstolo Paulo visitou essa cidade em suas viagens missionárias. E o episódio envolvendo o jovem Eútico ocorreu durante a terceira viagem missionária de Paulo. A Bíblia diz que após o período da Páscoa, Paulo e seus companheiros navegaram de Filipos ao porto de Troade. Em Troade, os missionários permaneceram uma semana. Então, no domingo, quando os cristãos estavam reunidos para a adoração e também para a celebração da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo aproveitou para pregar ao povo. De acordo com o texto bíblico, Paulo pretendia seguir viagem no dia seguinte. Então, seu discurso se estendeu até a meia-noite. O relato bíblico também informa que os crentes estavam reunidos no cenáculo, que basicamente era um quarto que ficava nos pisos superiores de uma residência. E naquele cômodo havia também muitas candeias. As candeias eram lâmpadas feitas com uma vasilha de barro que guardava uma porção de óleo que servia de combustível para um pavio que queimava. E é nesse contexto que Eútico é citado repentinamente no texto bíblico. Mas não há nenhuma informação pessoal a respeito de quem foi Eútico, exceto a informação de que ele era um jovem. E nesse sentido, a palavra grega utilizada para designá-lo sugere não um jovem adulto, mas um garoto que tinha entre 7 e 14 anos de idade. E na sequência, o texto bíblico também diz que Eútico estava sentado numa janela, mas o problema foi que ele adormeceu durante o longo discurso de Paulo e caiu do terceiro andar. E nesse ponto, algumas pessoas discutem se Eútico morreu com a queda ou apenas desmaiou. Consequentemente, a discussão central é se houve ou não um milagre de ressurreição naquela ocasião. Mas sem dúvida, um milagre ocorreu. E não há espaço no texto bíblico para qualquer discussão nesse sentido. De fato, quando o apóstolo Paulo abraçou o jovem Eútico, ele disse para ninguém se desesperar, pois a vida estava nele. Porém, essa declaração do apóstolo Paulo não significava que Eútico estivesse apenas desmaiado, mas significava que, milagrosamente, a vida havia lhe sido restaurada. Além disso, aqui ainda vale lembrar que o escritor do livro de Atos dos Apóstolos presenciou esse acontecimento pessoalmente e descreveu o estado de Eútico como tendo sido levantado morto. E em nenhuma parte o texto sugere que Eútico parecia estar morto, mas simplesmente que ele estava morto. E por que esse detalhe é importante? Esse detalhe é importante porque, para quem não sabe, o escritor do livro de Atos é o evangelista Lucas, que era um médico de profissão. Então, como médico, é claro que Lucas estava qualificado para diferenciar uma pessoa morta de uma pessoa desmaiada. Em seguida, depois de a vida de Eútico ter sido milagrosamente restaurada, a Bíblia diz que os crentes ficaram muito animados. Eles subiram novamente ao cenáculo, participaram do partir do pão e escutaram o discurso de Paulo que continuou falando até o amanhecer. Mas quais lições nós podemos aprender com a história de Eútico? Bom, muitos pregadores se esforçam para extrair da vida de Eútico supostas lições. O problema é que, dependendo do caso, esse tipo de exercício, além de não passar de conjectura, pode acabar tirando o texto bíblico fora do seu contexto. Nesse sentido, é comum ouvir pessoas dizendo que Eútico serve como símbolo daquele tipo de crente descompromissado com as coisas do Senhor. Daquele crente que não dá valor à pregação da palavra. Ou daquele crente que está na igreja, mas pensando no mundo. Alguns pregadores vão ainda mais além e dizem que Eútico chegou a desprezar Paulo e supostamente caiu no sono por não aguentar mais sua pregação tediosa. Mas definitivamente o texto bíblico não diz nada sobre isso. Como foi explicado, Eútico podia ser até mesmo uma criança com seus pouco mais de sete anos de idade. O texto bíblico também enfatiza que naquele espaço havia muitas lamparinas. Isso significa que, embora o ambiente estivesse muito iluminado, as lamparinas também produziam muita fumaça, e isso talvez possa ter contribuído para que Eútico a adormecesse. Seja como for, a pouca idade de Eútico, o horário avançado e a fumaça das muitas lâmpadas que havia no cenáculo, tudo isso deve ter acabado contribuindo para que Eútico fosse vencido pelo sono. Mas em momento algum o texto bíblico questiona a fidelidade de Eútico. Em momento algum o texto bíblico questiona seu interesse pela pregação do Evangelho ou seu compromisso com as coisas do Senhor. O texto nem mesmo se propõe a questionar a atitude de quem deixou que Eútico, naquela idade, ficasse sentado num lugar tão perigoso. Na verdade, o texto bíblico simplesmente se concentra em registrar que, enquanto o Evangelho estava sendo pregado, algo ruim aconteceu. O jovem Eútico dormiu, caiu e morreu. No entanto, o relato bíblico alcança o seu clímax mostrando como o poder de Deus foi manifestado de forma sobrenatural naquela ocasião ao restaurar a vida no garoto e consolar todos os que estavam ali presentes. Além disso, aqueles eram os primeiros anos da igreja primitiva, um tempo em que a revelação de Deus na Escritura ainda não estava completa e a pregação do Evangelho muitas vezes era validada por operações de maravilhas. Então, a ressurreição de Eútico em Troade provavelmente deve ter tido um impacto muito positivo na propagação das boas novas de Cristo entre os gentios daquela região. E isso é tudo o que nós podemos dizer sobre a história de Eútico na Bíblia. E se você gostou deste vídeo, compartilhe ele com mais alguém. E aí E aí E aí E aí E aí E aí